E em nome do meu prefeito, Júnior Ribeiro, em nome do nosso secretário de transporte do estado do Piauí, Jonas Moura, o nosso líder, e em nome da minha vice-prefeita, Marinalva Chaves, e em nome da minha secretária de cultura, Camila Leicá, para fechar, para fazer a festa, recebam a prata da casa, Caio Estuda! A CIDADE NO BRASIL 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 Meu prefeito Júlio Ribeiro é o melhor da história Eu disse, eu fui no banheiro, esqueci meu pênalti, eu sou a mulher E aí, quem é essa bruta? A Miquinha E a mulher, essa pessoa Quem é essa cara? A Miquinha A torcida do poder Que é a luta de cima Porra! O quê? O quê? Porra! Parece a Miquinha putinha Só quem tá choveiro Porra Música 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 Só quem tem um amigo cachaceiro faz barulho aí, velho. Quem tem um amigo cachaceiro grita eu. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Um, dois, um, dois, três. Agarrou cachaceiro. Agarrou cachaceiro. Agarrou cachaceiro. Agarrou cachaceiro. Eu tô achando que tá fraco. Quem tem um amigo cachaceiro dá um grito. Quem tem um amigo cachaceiro dá um grito. Agarrou cachaceiro. Agarrou cachaceiro. Agarrou da ginormana. Agarrou cachaceiro. Um, dois, três. Agarrou cachaceiro. Agarrou cachaceiro. Quem tem um amigo corno É só brincadeira, não vai pegar não Não vai pegar não Quem tem um amigo corno, dá um gritinho aí Agarra o corno A torcida do Corinthians é sair nessa porra Tem corinthiana aí na casa O Caio de todo é corinthiano, tá ligado? Eu vim até homenagem ao meu Corinthians hoje aqui, velho Vim até homenagem Vou fazer uma brincadeira com vocês Eu costumo fazer os meus shows, beleza? Eu vou falar o nome do time Quem não gostar do time vai mandar o time tomar naquele lugar mesmo, tá ligado? Quem gostar do time levanta a mão e grita nós Pode ser? E o Palmeiras Vai pra onde, rapaz? E o São Paulo E o Vasco E o Bahia O Corinthians é nós nessa porra Assim, rapazes, não fica triste não Peraí, peraí O Caio Stronda é corinthiano Mas eu tenho que dizer pra vocês Que o Caio Stronda respeita a torcida do Flamengo, tá ligado? Assim, eu não quero que o Flamengo ganhe Mas eu respeito, tem aquela ideia de respeitar o próximo, né, velho? Meu irmão Daniel aqui é motiflaminguista A gente é o contrário, assim, corinthiano e Flamengo aqui, o seu amor tá ligado, né, velho? E o Flamengo! O Flamengo! O Flamengo, 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 o Flamengo. Isso, 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 isso. No meu comando a gente vai parar, beleza? Um, dois, sai do chão e sai do chão. Apaga a luz do palco, apaga a luz do palco pra mim. Gente, vamos fazer aqui uma coisa bem bonita aqui nesse carnaval maravilhoso. Quem curte o carro estronda, joga o flash do celular em cima, joga o flash. Oi, acende o flash, acende o flash, acende o flash. Todo mundo puxa o flash em cima, velho. Quem não levantar o flash nunca mais vai fazer a mão na vida. Oi, acende o flash, acende o flash. Joga o flash em cima, joga o flash. Quem é flamenguista, joga o flash em cima. Quem é coletivo, joga o flash em cima. Apaga a luz, deixa tudo no escuro. Deixa tudo no escuro. Primeiro, meio comando. Primeiro, meio comando. Um, dois, um, dois, três, três. Ai, 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 ai. Joga o flash em cima, joga o flash em cima. Ai, 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 ai. Tem isso no flamenguista. Continua com o flash em cima. Oi. Já com o flash em cima, já com o flash em cima. Joga o Flash em cima. Joga o Flash. A torcida do Flamengo Joga o Flash. Joga o Flash. Faz barulho, paga uma branca nessa porra. Gente, do fundo do coração, eu fico até sem água, de verdade. Obrigado pra todo mundo que compareceu. Gente, estamos desde quinta-feira no mundo, beleza? Fizemos mais de doze shows. Eu não vi a hora de acabar esse carnaval, de verdade, mano. Tô zoado, minha voz tá um pouco louca, desculpa qualquer coisa. Mas é isso aí mesmo, pô. É carnaval, é loucura, é correria. Obrigado, Magão. Obrigado, meu prefeito, Júnior Ribeiro, que sem ele nada disso ia acontecer. E eu queria até falar uma ideia pra vocês, mano. Esse lugar que a gente tá hoje, antigamente aqui era uma praça, ainda hoje é chamada. Praça do Okabá. Aqui, antigamente, se encontrava um dos blocos aqui de Água Branca, bloco de Babá. Fazia o percurso. Entrava com o trio aqui, ó. O trio ficava parado aqui. E hoje, eu conversando com a minha esposa, me passou um filme na minha cabeça. E em dois mil e doze, dois mil e quatorze, a gente tava tocando aqui pra vocês. Num palcozinho bem pequenininho, no chão aí, ó. No meio da galera, eu olhava pro trio e falava assim, porra, velho, um dia eu quero estar aí em cima, tá ligado? Então, eu queria falar uma ideia pra vocês do fundo do meu coração, mano. Nunca desista do sonho de vocês, beleza, pai? Mesmo que esse sonho, às vezes, pareça impossível, beleza? Sempre acredite no sonho de vocês. E é isso, mano. Siga em frente, olhando pra cima, que vai conseguir. E é daquele jeito que vai. Obrigado, Júlio Ribeiro. Que Deus abençoe vocês. E joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. 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 Joga, joga, joga. Cabeleireira, não, de feira, pilantra, motopax, cabeleireira. Quero ir aí, sua cofinha. Toma, Marinho Joales. A pizza show. A velha pizza do mundo. O que é que é assim? Cabeleireira, não, de feira, pilantra, 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 pilantra. E você sabe o que vai evitar, vai, 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 vai. ELEFANTIDA. ELEFANTIDA. Vamos jogar aqui de cima daquele jeito aqui, pai Ó, quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento Quero casamento Não vai comprar É só botar Eu sou da putaria 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 Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Gente, eu queria que vocês cantassem essa música minha Que é estourada no Brasil inteiro E eu quero ver todo mundo cantando comigo assim, ó Eu disse, porra, várias amiguinhas putiani O que? Porra, várias amiguinhas putiani O que? Porra, várias amiguinhas putiani O que? Porra, várias amiguinhas putiani Eu disse, porra, várias amiguinhas put guns O que? Porra, várias amiguinhas putiani O que? Porra, várias amiguinhas putani Obrigada Filipeiro, obrigado, Deus Tchau, gente! Fiquem com Deus, o Deus que lhes prometemos Até o próximo, se você quiser Júlio Ribeiro Júlio 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 Júlio